Tá dentro de um ônibus acompanhando essa viagem, essa volta pra casa. Vinícius agora de passageiro. Vinícius tá com medo também, né, de ficar aí dentro agora. Sabe o que a gente reparou, Lu? Já estamos aqui dentro do A150. O ônibus tá bem vazio. Não sei se é exatamente porque o pessoal fica com medo, né, por conta daquele caso de ontem. Mas, neste horário, até conversei com o motorista, ele me falou que não é muito comum estar vazio desse jeito, não. Ao meu lado tá aqui a Dona Neuza. Dona Neuza, vai descer onde? Na Avenida Paz Lênis. A senhora ontem acompanhou todo aquele problema que teve? Fica com medo, não? Fica, gente. Fica com medo, sim. Mas eu não acompanhei, porque ontem eu não peguei ônibus. Ontem eu estive aí perto da minha casa e não peguei ônibus. Mas ficou sabendo, né, então... Ficou sabendo. Não tô conversando com o Cleito aqui. E anda no ônibus tranquila, fica preocupada, já que essa foi uma das linhas atacadas? Ué, todo mundo falando que tá atacando, você já entra no ônibus com medo, né? Porque vai que você entra no ônibus, vamos resolver, vamos pôr fogo, não deixar ninguém sair. Nossa, isso aí não pode acontecer de jeito nenhum. De torço pra que não aconteça. Justo. Lênis, me conta uma coisa. Anda sempre de ônibus há muito tempo? Ando sempre de ônibus. Há muito tempo. E agora, como é que a senhora acha... Na verdade, o que a senhora acha dessa onda toda de ataques? Isso, lógico, deixa todo mundo com medo. Mas isso traz um problema muito grande pra população. Traz. Isso eu te falo, o que eu tava falando pra ele. Traz um problema sério. Porque diz, vamos pôr no fogo, vamos pôr no fogo, tá com gente, né? Não tem onde mandar desse jeito. Tá certo. Bom, Lu, a gente vai acompanhando aqui. Nesse momento, a gente tá passando pela Raulino Cota Pacheco, Avenida Raulino, descendo, na verdade, pegando a Avenida Fernando Vilela. Acabamos de virar aqui, vamos passar. Passamos pela Defensoria Pública, estamos descendo aqui a Fernando Vilela. Magela vai no balanço aqui do ônibus. A gente sabe que não é fácil fazer imagens aqui dentro, não. Eu fui mais esperto e eu fiquei sentadinho aqui, que é pra também não ficar dançando muito. Mas daqui a pouco eu vou levantar que a gente vai conversar com o pessoal aqui, com o motorista, e a gente volta daqui a pouquinho aqui do A150. Ó, boa viagem pra você e pros outros passageiros, viu, Vinícius? Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Vinal Viva, acompanhando aí uma das linhas do transporte coletivo aqui de Uberlândia. Agora a gente vai...